o pedido dezenove mil e sessenta e sete com cinco itens valor de oitenta e quatro reais sendo 23 de frete e dez reais de desconto no pics o único item desse pedido é o kit com quatro mudas de cimbidio pendente quatro mudas por setenta e dois reais são cores especiais a gente temos aqui aqui o barum gente tava fuçando vazio aqui pra ver o enraizamento dessas mudas gente gente olha que coisa mais linda não sei se o celular vai conseguir pegar mas aqui ó raízes grossas a planta tá bem forte e soltando brotação nova ali olha que maravilha não sei se dá pra ver lindíssima temos também assim o cimbidio próximo também mexer aqui nas madeirinhas para ver a raiz olha que coisa mais linda a gente muda muito muito forte temos também outro kit lá de pendentes lá no site gente vai a cimbidio dorot com agatô chocolate vale muito a pena também temos também nesse pedido a rubi sara que a vermelhada é muito bonita mas pra vinho né ao enraizamento também ó de uma afastada ali pra ver olha só a raiz brancona bem bonita e temos aqui assim bídeo próximo olha só a gente Felipe corta porque tinha duas próximo aqui no pedido temos também simbidium kiwi midnight gente cor especial muito escura alguns chamam de simbidium negra muito legal esse kit quatro cores por 72 reais e nesse pedido também tem um brinde gente porque que tem um brinde tá rolando uma promoção desde o dia 3 de abril quem fizer o pedido sozinho pelo site sem precisar da ajuda das vendedoras do whatsapp vai levar um brinde tá gente então estamos enviando um mimozinho um kit de plaquinhas de identificação o brinde é escolhido de acordo com o valor do pedido tá gente olha que bacana vale muito a pena você fazer o seu pedido diretamente pelo site em vez de ficar esperando na fila do whatsapp